Olá pessoal, aqui é o professor Sérgio Max do canal Harmonia e Cândido. O vídeo de hoje é sobre solfejo melódico. Aqui na descrição do vídeo e nos comentários, eu vou deixar alguns links para vocês assistirem a todas as aulas sobre solfejo melódico. E para você que quer ter acesso a todas as partituras sobre solfejo melódico, sobre harmonia vocal e sobre teclado, eu vou deixar um link aqui com o nome Apoie-se Amoni e Canto. Nesse link você vai assistir o vídeo e vai ter acesso a todas as informações para se tornar um membro do nosso grupo de apoiadores. Bora para o vídeo então. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Canto em Pauta. Hoje é a quarta aula sobre solfejo melódico. Espero que vocês gostem da aula e bons estudos. Bom, os objetivos da aula de hoje são trabalhar a afinação, continuar a percepção de intervalos, percepção rítmica e desenvolvimento do canto consciente. Sempre é bom lembrar que nós estamos na aula 4 sobre solfejo melódico. Então, se você não fez as aulas anteriores, eu vou deixar as aulas 1, 2 e 3 aqui na descrição do vídeo para você assistir essas três aulas primeiro e depois continuar aqui com a gente na aula 4, ok? Antes de fazer o exercício 1, eu vou continuar a matéria que nós passamos na aula passada, que é intervalos. Na aula passada nós definimos o que são intervalos musicais. Hoje nós vamos começar a classificação de intervalos. De acordo com a forma que as notas são executadas, sucessivamente ou simultaneamente, o intervalo pode ser melódico ou harmônico. Por exemplo, o intervalo será melódico quando os sons forem executados sucessivamente, ou seja, um após o outro. Por exemplo, a nota dó e a nota sol. De novo, um som, depois o outro, ok? Agora o intervalo será harmônico quando os sons forem executados simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Perceba que agora a gente vai tocar a nota dó e a nota sol ao mesmo tempo. Então aqui no primeiro exemplo, o intervalo melódico. No segundo exemplo, um intervalo harmônico. De acordo com a posição da segunda nota em relação à primeira, o intervalo melódico pode ser ascendente ou descendente. Por exemplo, ali, intervalo ascendente, ó. Dó, sol. Ou seja, o intervalo será ascendente quando o segundo som for mais agudo que o primeiro, ó. Primeiro som, segundo som. Entendeu? O dó. E agora o sol, que é o segundo som, será mais agudo que o primeiro. Então nós temos um intervalo melódico ascendente. O intervalo será descendente quando o segundo som for mais grave que o primeiro. Por exemplo, aqui, ó. Sol e dó. O segundo som, que é o dó, é mais grave que o primeiro som, ó. Então nós temos um intervalo melódico descendente. Ok? Então agora vamos para o primeiro exercício. Nós vamos trabalhar um som feijo com intervalos melódicos ascendentes. Ok? Vamos testar se você já decorou o número e o nome das notas. Você pode perceber que nesse exercício nós não temos nem o nome e nem o número das notas embaixo da pauta. Isso é para que você possa decorar o número e o nome das notas sem precisar escrever ali embaixo. Ok? Então primeiro eu vou cantar o nome das notas. E depois o número. E depois você vai cantar o nome e o número das notas sem a ajuda do teclado. Ok? Vamos lá. Primeiro cantando o nome das notas. Um, dois, três, quatro. Dó, ré, dó, ré, dó, mi, dó, mi, dó, fá, dó, fá, dó, sol, dó, sol, dó, fá, dó, mi, dó, ré, dó. Ok? Novamente cantando o nome das notas. Um, dois, três, quatro. Dó, ré, dó, ré, dó, mi, dó, mi, dó, fá, dó, dó, fá, dó, dó, sol, dó, sol, dó, fá, dó, dó, miss, dó, ré, dó, ré, dó. Lembrando, para você ouvir cada voz separada, a voz masculina e a voz feminina, é só você escutar apenas um lado do fone, ok? Agora vamos cantar o número das notas. Um, dois, três, quatro. Um, dois, um, dois, um, três, um, três, um, quatro, um, quatro, um, cinco, um, cinco. Um, dois, um, quatro, um, três, um, dois, um. Lembrando que as vozes masculinas são aqui. Lembrando que as vozes masculinas vão partir aqui do dó, dois. E as vozes femininas vão partir aqui do dó, três. Que é o dó central do teclado, ok? Vamos cantar novamente os números das notas. Um, dois, três, quatro. Um, dois, um, dois, um, três, um, três, um, quatro, um, quatro, um, cinco, um, cinco, um, quatro, um, três, um, dois, um. Agora vamos cantar junto com o metrônomo, mas sem a ajuda do teclado. Eu vou cantar o nome das notas. Lembrando a nota de partida ou a altura de partida. As vozes masculinas vão partir aqui, ó. Do dó, dois. As vozes femininas vão partir aqui do dó, três. Um, dois, três, quatro. Ok? Novamente cantando o nome das notas com a ajuda do metrônomo. Olha só. Partindo aqui as vozes masculinas do dó, dois. As vozes femininas vão partir do dó, três. Um, dois, três, quatro. Agora vamos cantar o número das notas. Lembrando a nota de partida ou a altura de partida. As vozes masculinas vão partir aqui, ó. Do dó, dois. As vozes femininas vão partir aqui do dó, três. Um, dois, três, quatro. Vamos cantar novamente os números das notas. Partindo aqui as vozes masculinas do dó, dois. As vozes femininas vão partir do dó, três. Um, dois, três, quatro. Agora vamos para o exercício dois. Como a gente já fez no exercício um, a gente vai cantar primeiro o nome das notas, depois o número das notas, depois o número das notas e por último vamos cantar sem a ajuda do teclado, ok? Vamos lá no exercício dois então. Falando o nome das notas. Um, dois, três, quatro. Sol, 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 sol. Sol, fa, mi, e, do, re, mi, fa, sol. Sol, fa, mi, e, do, re, mi, fa, sol. Sol, fa, mi, e, do, re, mi, fa, sol. Sol, fa, mi, 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 fa, mi. Ok, agora cantando o número das notas. Um, dois, três, quatro. 5, 4, 5, 5, 4, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Novamente cantando o número das notas. 1, 2, 3, 4. 5, 4, 5, 5, 4, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, por último, a gente vai cantar o nome das notas sem a ajuda do teclado. Lembrando, a nota de partida aqui para as vozes masculinas é o Sol 2. E a nota de partida para as vozes femininas, o Sol 3. 1, 2, 3, 4. Novamente cantando o nome das notas sem a ajuda do teclado. Lembrando, a nota de partida aqui para as vozes masculinas é o Sol 2. E a nota de partida para as vozes femininas, o Sol 3. 1, 2, 3, 4. Agora, cantando o número das notas sem a ajuda do teclado. Lembrando, a nota de partida aqui para as vozes masculinas é o Sol 2. E a nota de partida para as vozes femininas, o Sol 3. 1, 2, 3, 4. E a nota de partida para as vozes femininas é o Sol 3. 2, 4, 5, 6. 11. 12. 16. 16. 16. 17. 23. 23. 23. 24. 24. um tom. Agora perceba que entre Mi e Fá nós não temos nenhum outro som aqui no meio, nós não temos nenhuma outra nota. Então esse é o menor espaço entre dois sons, ou seja, o menor espaço entre duas notas. Você pode perceber ali no desenho do teclado que entre Dó e Ré não é o menor espaço entre duas notas. Por quê? Porque nós temos outro som aqui no meio, nós temos outra nota aqui. Então aqui do Dó para o Dó sustenido nós temos um meio tom e do Dó sustenido para o Ré nós temos outro semitom. Meio mais meio, um tom. Agora olha só, daqui para cá nós temos meio e daqui para cá mais meio, então nós temos um. Agora entre Mi e Fá não temos nenhuma outra nota, por isso ele é considerado o menor espaço entre dois sons, entre duas notas. É o semitom. Ok? Eu acho que já deu para você entender bem. Agora vamos para o exercício 3. No exercício 3 nós vamos cantar os intervalos melódicos na forma descendente. Agora nós não vamos colocar nem o número e nem o nome das notas embaixo da pauta, que é para você tentar decorar as notas e os números. Ok? Então primeiro vamos cantar o nome das notas. 1, 2, 3, 4. Novamente cantando o nome das notas. Agora cantando o número das notas. Novamente cantando o número das notas. Agora vamos cantar sem a ajuda do teclado. Lembrando, as vozes masculinas vão partir aqui do sol 2 e as vozes femininas vão partir aqui do sol 3. Cantando o nome das notas. 1, 2, 3, 4. Novamente o nome das notas. Vozes masculinas partindo do sol 2. Vozes femininas partindo do sol 3. 1, 2, 3, 4. Agora vamos cantar o número das notas. Vozes masculinas partindo do sol 2. E vozes femininas partindo do sol 3. 1, 2, 3, 4. Novamente cantando o número das notas. Vozes masculinas partindo do sol 2. Vozes femininas partindo do sol 3. Novamente cantando o número das notas. Vozes masculinas partindo do sol 2. Vozes femininas partindo do sol 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, chegamos ao final de mais uma aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!